Ele é zoado Entre aspas Não, devagar até vira Mas quando você tem alta veloa Só deu seguro Olha o Vitor fazendo boiagem Salve, salve rapaziada Sejam todos muito bem vindos Eu sou Street Online Estamos no jogo LFS Ta eu e os camaradas ai O Mark e o Victor, fala ai rapaziada Fala ai Fala ai O Street ta de Lancer O Victor ta de 240SX E o Mark ta de Subaru STI A gente vai fazer um rolê aqui Certo rapaziada Certo Ai depois a gente vai fazer um race E o Victor vai puxar o bonde Uh Caraca Segue esse ai com atentivo Ok Nossa o grau de esterço desse carro aqui é uma pausa É 36 né Não É que um 4x4 Ele é zoado Entre aspas Não, devagar até vira Mas quando você tem alta veloa É só deu seguro Olha o Victor fazendo boiagem Vai fazendo os drift logo Hehehe Galera Galera essa bagaceira ai Vai fazer os cd Vai, 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 vai O mod ai que o Mark fez ai Tudo O Lancer, Subaru De 240 Todo mod top pra caramba Vai deixar o link na descrição Vou deixar ai pra galera o link ai pra download dos mods Vamos rolar Vamos rolar doido aqui Vamos descer ai Que mano se é pra cá? Não, para ai Já era compadre Decide pra onde vai Primeiro ele vai sair daí Pior que eu fico perdida Nossa desgraça Sai do lugar sem sair, olha que da hora Pera ai 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 O cara da seta pra esquerda E vira pra direita Boa Caraca Não, eu só to Eu só to observando velho A seta ligada até umas horas Hehehe Esse roletta parecendo Perdidos na Cidade não sabe onde vai, não sabe o caminho o cara parece que tomou sei lá um sedativo, ta tudo mandando purecaia aqui os cara ta calmo demais parece que é um preto mesmo pera ai tem que fazer um zerinho aqui olivin espera ai deixa ele sozinho não vamos para cá ah então vai é por ai mesmo entra naquele caminho uma estrada carroçal vai direto da lima ali dos sertões vai vamos fazer noção não ah sim o que vai deixa pra desgraça vei eu vou levar essa bagaça ai olha em cima é o máximo que ganha pau mas pior que aderência a pneu até ficou melhor assim cascar tá usando aqui pneu eu to usando eu acho que ó todo o terreno não é perto da pneu tem peraí to louco na caixa ah sei também eu to usando pneu todo o terreno vai pra onde? vai pra emanda na cola do tubarão não não é? não é isso né? é? 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 E aí, negada! E aí, negada! Caraca, gente! O Gui aqui no retrovisor farol do... ...140 tá ligado, né? Agora eu já, tá ligado? Já ligamos quase o rolê O rolê nas cidades, estamos de volta... E aí, né? Nossa! Aí! Isso! Agora nós vamos fazer o Track Day Beleza, o Track Day de... ... de... ... de... ... de... Acabou essa curva aqui, eu vou sentar o pé, hein? ... ... ... ... ... ... ... ... Eita caramba! Sai da frente! Vocês vão se matar! Nossa! E caraca, eu tô limitado a 200! Eu também tô limitado aqui! Dependendo do terreno também, cara, você é doido! Uhul... ... ... Ai, caramba, ai, caramba, se perdeu aí, zubá. Que nem deu. Olha lá, acertou uma bola. Olha essas caras dirigindo o Number Green, se perdendo as quilos. E aí, já procurou uma técnica aqui na internet? Privada. Vou pedir um caixinha aí. O cara mandou propaganda, né? Privada no meio. Aí, olha. Já acertou aqui, já acertou aqui já. Tô esperando os meia-roda. Não, mas de boa, vai. Vambora, moleque. Arrancado aqui, será que vai levar ele? Tu paro. Lancer. O mundo não desaparece, caramba. O carro vai limitar. O carro vai limitar. Como é que vai limitar? Cavando. GG, hein? São as 40. Ah, as 40 também vai. Ah, não. Tá forjado aí, tá forjado. Isso daí tá com de novo. Mas sabe isso? Tá com de novo. Já tá cedo. Amém.